Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo pra poder voltar atrás Para nascer, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda lembro quando me volta Querida mãe, pela tua mão Ai que desejo, minha mãe, ai que desejo Este caldinho, essa sopa de feijão Acompanhada com um pratinho de peixe Oh, minha mãe, que linda refeição Quando a noitinha que o meu pai chegava Sempre contém, sorridente e brincalhão Oh, minha mãe, são coisas que nunca esquecem São coisas lindas que figuram o coração Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo pra poder voltar atrás Para nascer, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda lembro quando me volta Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Oh, minha mãe, meu padrinho, minha avó Queria amor, queria amor e coragem Mas não o tempo, minha mãe, tudo acabou Pois eu já vi que vida é uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Peço saudade, não está a porta tanto a ver O tempo faz, minha mãe, o tempo faz Mas não me afaga o que eu sinto por você Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo pra poder voltar atrás Para nascer, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda lembro quando me levava Querida mãe, pela tua mão Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas há quem diga que a vida sempre foi assim Eu dava tudo pra poder voltar atrás Para nascer, minha mãe, ao pé de mim Querida mãe, o tempo faz e não volta mais Mas deixou marcas no meu coração Ainda lembro quando me levava Querida mãe, querida mãe, pela tua mão Ai, necessito passar Que ela pode desconfiar Não deixo um sorriso malvado Porque ela não vai gostar Se ela ainda for solteiro Dá-lhe um ar de atendido Ela entra na brincadeira E o caso está resolvido A mulher tem boa perna Bonita, de torneada Se não fossem tão bonita O homem não lhe olhava A mulher tem boa perna Bonita, de torneada Se não fossem tão bonita O homem não lhe olhava Vamos lá, vai Vamos lá, vai E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí